O sistema de classificação do consumo de energia dos eletrodomésticos no Brasil vai ficar mais exigente. Faixas coloridas que dizem muito sobre a eficiência de um eletrodoméstico. Elisabeth sempre procura pelo produto mais econômico. Se ela gasta menos energia, pesa menos no bolso. O programa brasileiro de etiquetagem de responsabilidade do Inmetro classifica produtos de acordo com o desempenho. Os que consomem menos energia elétrica, por exemplo, ganham selo A. Os produtos recebem o selo do Inmetro após passar por análises em laboratório. Os mais eficientes gastam menos, fazendo com que o consumidor economize na conta de luz. Eles também têm menor impacto ambiental. É um fator decisivo hoje. A quilowatts hora, ele observa bastante, faz cálculo, é muito interessante isso. O programa também estimula a competitividade da indústria na fabricação de produtos cada vez mais eficientes. Essa eficiência energética, através de uma série de testes que são desenvolvidos pelo Inmetro, que são feitos no produto, eles são classificados e informados para o consumidor. Aí você pode tomar uma decisão de adquirir um produto que tenha mais eficiência na energia ou simplesmente que tenha menos poluição.